Música A lagoa, ela continua, ela continua invadindo o espaço aqui do passeio A estrada do Caramuru, aquela que dá acesso à prefeitura, ela está intransitável, o carro pequeno também não passa lá Olha só os picaídos de árvores aqui, olha, é muito árvore, muito E a lagoa continua invadindo esse espaço Está em função do som do vento e do barulho das águas, mas olha, a beira da lagoa do espaço de Arambaré foi tomada por água E a água, obviamente, já não tem mais areia e a água começa a bater nas árvores, nas raízes e começa a derrubar as árvores Tem a iluminação pública que está intacta ainda, funcionando, está perfeita a iluminação Mas as árvores, muitas delas, o perigo de cair Então, até a gente pede uma gentileza, pessoal, que depois que passar essa ventania, essas coisas, não chegue muito perto da beira da lagoa dos patos, né? Pode uma árvore dessas cair e trazer mais problema Então, realmente a situação é, eu não me lembro da lagoa tão alta assim, Diego Vamos lá, gente, para a segunda parte do nosso vídeo Mais uma vez mostrando para vocês como é que ficou aqui o passeador Onde o pessoal, onde a turma utiliza para fazer as suas caminhadas no final de tarde A lagoa continua invadindo, continua invadindo esse espaço, é raiz por tudo que é lado As árvores, os eucaliptos, aqueles que a gente tinha aqui próximo Eles acabaram não resistindo e tombando O pessoal da prefeitura teve que fazer uma poda meio que de urgência Para que não caísse mais por cima da rede elétrica Aí, teve um outro aqui que não resistiu a pressão da água e acabou tombando Vamos lá, vou mostrar aqui Olha só Deixa eu lembrar que o acesso para o bairro Caramuru, ele não tem acesso Então, o pessoal que tiver que se deslocar para o bairro Caramuru, a água está muito alta Olha só o que aconteceu com esse eucalipto aqui Olha só Olha o tamanho dessa raiz, olha Olha só Eucalipto caído, gente, olha Gigantesca essa raiz aí, olha só É a natureza castigando a nossa região aí Então, eu lembro Eu lembro mais uma vez A você que precisa sair de casa Só saia se for realmente necessário, gente Tem muitas ruas que começam a apresentar buracos que você não enxerga Você não consegue detectar E quando vê, você acaba caindo Acaba caindo em algum buraco Olha só, outra árvore aqui Outro eucalipto gigante caiu aqui Olha só, uma árvore gigantesca Não resistiu Não resistiu à pressão da água E acabou caindo Vamos lá, vamos em frente Olha só aqui, não existe mais o passeador Não tem mais Não existe mais aquele local onde você Utilizava aí para fazer as suas caminhadas Acabou Olha aí É triste, mas é verdade, gente E a chuva, ela não dá trégua Ela continua Continua e cada vez mais forte E esse vento que sopra no sentido De dentro para fora da lagoa Faz com que A pressão da água seja mais forte ainda Aqui Deixa eu mostrar Essa iluminação A prefeitura A prefeitura municipal estava se programando Para fazer a inauguração da iluminação pública Aqui, da iluminação do passeador Olha só O eucalipto acabou Caindo por cima de um poste Olha aí Então não esqueçam Mais uma vez eu peço Só saia de casa Se você realmente Estiver precisando Tá? É muito perigoso Tá bom, gente? É isso Olha só, gente Deixa eu mostrar aqui para vocês Vocês que nos acompanham aí Através das redes sociais A situação aqui da nossa Da nossa lagoa Aqui na cidade de Aramparé A chuva Ela intensificou nas últimas horas Chove desde a madrugada Dessa manhã Manhã de terça-feira E eu vim aqui para mostrar para vocês Olha só Esse momento aqui O que tem caído de árvores Aqui na beira da praia Não é pouca coisa A lagoa está muito revolta Esse lugar que você está vendo aqui Esse lugar que eu estou Que eu estou mostrando É o chamado passeador Onde as pessoas utilizam Para fazer as suas caminhadas A lagoa Ela continua Ela continua invadindo O espaço aqui do passeio A estrada do Caramuru Aquela que dá acesso à prefeitura Ela está intransitável O carro pequeno também não passa lá Olha só o que tem caído de árvore aqui Olha É muita árvore Muita E a lagoa continua Invadindo esse espaço A gente pede mais uma vez Para o pessoal O pessoal que está em casa Só saia de suas casas Se for realmente necessário E procure não manter contato Com essa água aqui Que você vê de enchente Que você encontra de enchente É muito perigoso Perigoso de doença Olha aqui Deixa eu me aproximar mais Aqui para o pessoal ver O perigoso de você andar pela rua É que você não sabe Onde você está indo Tem muitas estradas Que começam a abrir buraco A partir de agora Muitas Inclusive eu passei por uma Por uma estrada a pouco Aqui Essa estrada Próxima à praia Ela 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 apresenta um grande buraco Ali Só que o pessoal não vê Não consegue ver Olha aqui A descida Essa é outra árvore Que vai cair também Olha aqui Olha só Como a lagoa está Está furiosa Olha aqui As árvores Essas árvores Principalmente o pessoal Que vem passar o verão Aqui Olha só É muito forte Então não esqueçam A parte dos pontos Lá também Olha lá Vamos ver se a gente Consegue mostrar Aqui mais rápido Ela continua entrando Aqui Deixa eu Vamos fazer o seguinte Vamos mais lá embaixo Olha Oi 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.